Música Dando prosseguimento a nossa programação, teremos agora o primeiro painel, cujo tema é Condutas Antissindicais. É com muita satisfação que recebemos para coordenar o painel, sua excelência, a ministra vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, doutora Maria Cristina Irigoyen Peduzzi. Recebemos então na mesa de trabalhos, nosso primeiro painelista, senhor José Eymar Logercio. E para dividir essa manhã de debates, convidamos também o doutor Luiz Carlos Amorim Robortella. Aplausos Antes de passar a palavra à coordenadora do painel, queremos prestar que por motivos alheios à sua vontade, o doutor Erickson Crivelli, nosso painelista convidado, precisou cancelar sua participação no Congresso. Contudo, temos a imensa satisfação de anunciar que contaremos com o profissional à altura, doutor José Eymar de Logercio. Com a palavra, a coordenadora do painel. Bom dia a todos. Declaro instalado o primeiro painel deste Congresso, que versa o tema condutas antissindicais, mas antes disso, eu quero manifestar aqui o meu agradecimento e os mais efusivos cumprimentos ao excelentíssimo desembargador Renato Burato, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, e também ao excelentíssimo desembargador José Antônio Pancotti, que é diretor da Escola Judicial do TRT da 15ª Região, e o presidente da comissão organizadora deste rico evento. Saudá-los, agradecendo mais uma vez o honroso convite e, na pessoa de ambos, cumprimentar todos os desembargadores e desembargadoras integrantes do TRT da 15ª Região, e assim todos os magistrados que estão aqui presentes, todos os advogados, membros do Ministério Público, colegas e estudiosos do direito, acadêmicos, que estão participando do importante congresso que este Tribunal Regional do Trabalho realiza. Hoje está na sua 11ª edição, e eu sempre digo, é a terceira vez que tenho prazer de estar aqui, em congressos realizados pelo Tribunal da 15ª Região, porque sempre são congressos de grande sucesso, com um seleto auditório e numeroso, o que evidencia a preocupação de todos com o estudo, com o debate, com a reflexão sobre o direito material e processual do trabalho. E, em especial, este ano comemora-se o Jubileu de Prata do TRT. Mais uma razão para que eu aqui cumprimente a Corte. E não posso deixar, já que a minha função hoje é presidir, mas de elogiar, já no início deste Congresso, a manifestação não só do desembargador Burato, como do ministro João Orestes Dallazen, que trouxe tantas informações, não só sobre as mais recentes proposições legislativas, como também informações sobre o que vem acontecendo na Justiça do Trabalho, sobre as novas tendências, a nova jurisprudência, o processo eletrônico. Então, informações que são realmente importantes para todos aqueles que estão em contato e que são permanentes operadores do direito do trabalho. E não posso também deixar aqui de elogiar esta maravilhosa conferência que nós acabamos de ouvir do professor Humberto Ávila e que, como salientou sua excelência, mais do que nunca, hoje, nós estamos preocupados com a aplicação dos princípios, em estudar não só a eficácia negativa, mas, sobretudo, a eficácia positiva concreta dos princípios constitucionais, que não só as hipóteses de omissão legislativa, mas também, quando se reconstrói o direito, julgando hard cases, eles se revelam tão importantes, é o tema da interpretação e da aplicação dos princípios constitucionais. Sua Excelência realmente nos deu uma aula primorosa e eu digo que tenho muita preocupação com essa matéria e tenho estudado bastante e até propugno ao contrário, ou não digo ao contrário, mas mais do que na teoria universalista, de raiz alemã, mas a teoria imanente, tão bem defendida por Ronald Orkin, de raiz norte-americana, que se contrapõe àquela, e sempre digo que, quando tratamos de interpretar e aplicar os princípios, devemos sempre observar a teoria da integridade do direito. Mas o tema é importante e conduz à reflexão. E o mais importante nesses congressos é que nós participamos, é exatamente instigar a reflexão, ao debate, a troca de ideias e, assim, sempre, nestes, com esta percepção, aprimorar os nossos conhecimentos. E no tema que o painel propõe, das condutas antissindicais, é um tema dos mais importantes, a liberdade sindical, não é? É um direito fundamental e, sob o prisma do direito internacional, convenções da OIT, 98, 135, asseguram a liberdade sindical e, para resguardá-la, são necessários estes instrumentos de combate a condutas discriminatórias, praticadas contra representações coletivas de trabalhadores, de natureza sindical ou não sindical, em especial nos locais de trabalho. E o objetivo é o desenvolvimento democrático das relações coletivas, livre dessas práticas discriminatórias. E, justamente, o combate às práticas antissindicais e antirrepresentativas é um instrumento que assegura a liberdade sindical. Melhor do que ninguém, nós temos aqui hoje, não é? Os nossos palestrantes, o doutor José Imar Louguercio, o professor Luiz Carlos Amorim Robortella, que, certamente, irão nos esclarecer e trazer aqui os seus conhecimentos na matéria. E eu, em primeiro lugar, vou passar a palavra ao doutor José Imar Louguercio, que é advogado em Brasília, com atuação firme e constante e tradicional perante o TST e o Supremo Tribunal Federal, graduado pela PUC de Campinas, cidade onde iniciou suas atividades profissionais como advogado. Ele é mestre em Direito pela Universidade de Brasília, professor da pós-graduação em Direito e Processo de Trabalho do Instituto de Direito Público, do IDP, em Brasília, e do Instituto de Ensino Superior, IESB, e é membro da Câmara Editorial da Escola Superior do Ministério Público da União, especialista em normas internacionais pela OIT, e tem várias publicações em revistas e livros especializados sobre o direito coletivo, editado pela LTR, obra intitulada Pluralidade Sindical, da Legalidade à Legitimidade no Sistema Sindical Brasileiro. Então, vejam todos que vamos ouvir com o maior interesse esta valiosa contribuição do professor José Imar Louguercio, a quem passa a palavra. Bom dia a todos. Agradecer a apresentação generosa da ministra Maria Cristina. Agradecer a organização pelo convite. Como disse o anunciante, o cerimonial, eu estou em substituição com um colega, espero substituí-lo na medida do possível à altura, mas gostaria, antes de iniciar, agradecer o convite por estar aqui, porque aqui, como disse a ministra, iniciei as minhas atividades profissionais, e estudei também, e tive a oportunidade de reencontrar o professor Roberto Mário, que vejo, também a professora Lígia, que em toda a minha vida profissional e em toda a minha vida também acadêmica, os tenho como referência de professores e de profissionais. Então, uma grande oportunidade para estar aqui, neste momento, também no tempo em que o tribunal comemora seus 25 anos e, no início da minha carreira, iniciei advogando exatamente no Tribunal Regional do Trabalho aqui da 15ª região. Então, para mim, é um motivo de bastante satisfação e prazer estar aqui com todos vocês neste congresso. Bom, o tema condutas antissindicais, eu dividi a minha apresentação em três partes. Eu pretendo desenvolver esse tema a partir da constatação de que o nosso sistema jurídico, apesar de não estar ou de não adotar um conceito legal das práticas antissindicais, e de não ter um regramento específico para o combate dessas práticas, ele está aparelhado para proteger a liberdade sindical como valor constitucional fundamental, a partir de onde se radiam garantias e proteções. Não estou aqui preocupado com aqueles casos simples, que a legislação assegura uma regra, como, por exemplo, a dispensa do empregado dirigente sindical em que a lei assegura uma regra, inclusive com eficácia liminar, para a reintegração. Estou aqui exatamente preocupado com os chamados casos difíceis, aqueles em que desafiam o exame mais aprofundado, da conduta, das suas consequências e uma adequada solução para o caso. Dividi a minha fala em três partes. Na primeira, eu vou, a partir do auxílio da doutrina e do direito comparado, extrair um conceito operacional das condutas ou práticas antissindicais e sua localização no sistema jurídico. O conceito, ele nos ajuda a fugir da tentadora ideia de uma regulamentação exaustiva de todas as condutas antissindicais. Na segunda parte, convido a todos a refletir sobre as possibilidades de afirmação da liberdade sindical como fonte de irradiação e construção de uma jurisprudência crítica. A jurisprudência crítica é aquela que procura fugir da solução que oscila entre o dogmatismo e o ceticismo, como rapidamente eu vou trabalhar. Na terceira e última parte, indico alguns casos paradigmáticos, para exatamente confirmar minha proposição inicial de que, se ainda não alcançamos a plenitude de um sistema de liberdade, a jurisprudência tem um papel importante e significativo na reafirmação das possibilidades de realização da democracia em todos os espaços públicos e privados. No direito comparado, vale recordar que a Espanha, a França, a Alemanha e mais próximos de nós, a Argentina e o Chile, têm regulamentação, doutrina e jurisprudência quanto às condutas antissindicais. Mas duas experiências são as mais faladas, as mais trabalhadas pela doutrina. A primeira, tanto legislativa quanto jurisprudencial, a primeira delas é a do direito norte-americano, a partir da Lei Wagner, de 1935. A segunda, a experiência italiana, a partir do Estatuto dos Trabalhadores, a Lei 300, de 1970. Em síntese, na Lei Wagner, há uma indicação das práticas antissindicais como sendo interferir, controlar ou coagir os empregados no exercício dos direitos garantidos na Sessão 7. Essa Sessão 7...